Olá, amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro, sou Cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, e no Aviso Cinema Geral de hoje, eu vou falar sobre as novas informações do live action de Minecraft. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O jogo mais vendido de todos os tempos, Minecraft, finalmente chegará aos cinemas. O lançamento do longa, que já havia sido comunicado pela Warner Bros., ganhou data de lançamento oficial para estrear. Conforme divulgado, numa quarta-feira, dia 5 de abril, pelo portal Deathline, o live action de Minecraft será lançado no dia 4 de abril de 2025. Por enquanto, poucos detalhes e confirmações sobre o filme foi divulgado pela Warner Bros. Entretanto, já se sabe que Jason Momoa, conhecido por filmes como Aquaman e pela participação em Game of Thrones, estará presente no longa. O Deathline revelou que, mesmo tendo participação confirmada no filme, não se sabe qual papel ele vai interpretar. O estúdio contrator Jason Reiss, o cineasta responsável por filmes cult, como Napoleon Dynamite e Nacho Libre, para dirigir a adaptação live action de um jogo, embora nenhum detalhe da trama tenha sido divulgado. A escolha de Reiss sugere que o filme terá um toque de humor excêntrico e visualmente impressionante, que caracteriza seu estilo. O filme Minecraft está programado para ser lançado daqui a dois anos. E é possível que a produção esteja se intensificando, dependendo da complexidade dos efeitos visuais. A filmagem pode começar em breve. Possivelmente ainda este ano, ou no início do próximo, se tudo correr conforme planejado, podemos esperar ouvir anúncios de elenco nos próximos meses. Lançado em 2011, o jogo Minecraft tornou-se um fenômeno global e levou a Microsoft a adquirir a desenvolvedora Mojang em 2014 por 2,5 bilhões de dólares. Há vários anos, um filme baseado no jogo está em desenvolvimento. E já teve Chao Liv e Rob McHelney como diretores ligados ao projeto, originalmente agendado para 2022, o lançamento do filme foi adiado devido à pandemia e à Warner Bros. removeu de sua lista de lançamento. Mesmo tendo tido o projeto paralisado por um curto período de tempo, a produção de Minecraft retornou em ritmo acelerado somente em abril de 2022. Um relatório vazado na época sugeriu pela primeira vez a participação de Jason Momoa ligado ao longa. Além disso, também foi quando o diretor Jason Hess foi apresentado para ocupar o lugar de Chao Liv e Rob McHelney. De acordo com o Deadline e Matt Barry de O Que Fizemos Nas Sombras se juntou ao elenco do live-action de Minecraft, o papel do ator não foi revelado, o elenco já conta com Jason Momoa de Aquaman e Velozes e Furiosos X, que interpretará o personagem principal. Mary Parent e Roy Lee são os produtores, enquanto Jimmy Sick receberá um crédito póstumo pelo desenvolvimento do filme antes de sua morte há cinco anos. Os produtores executivos incluem John Berg, Kelly Boiter e John Spywitz. E pessoal, e é só isso! Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando é aberto de novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir aí embaixo e no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, você clica e também ative o sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, e é de graça! E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!